Para tudo o que você está fazendo e preste bem atenção nesta receita maravilhosa. Pois é, já comeu estrogonofe assim super fácil com apenas 3 ingredientes? Então vamos aprender! Primeiramente vamos colocar doce de leite, 400 gramas, tá? Esse doce de leite, minha gente, vocês encontram no mercado ou em loja de festas. Duas caixas de creme de leite para deixar bem cremosa a nossa sobremesa. Vamos misturar muito bem. Você pode mexer com uma colher, tá? Ou com a batedeira. Eu prefiro com a batedeira por ser mais rápido e prático e fica mais cremoso também o nosso creme. Chegou a hora do bis! Só precisamos de duas caixas de bis, ok? Se quiser colocar o bis branco, fique à vontade. Agora vamos cortar cada barrinha de bis em quatro partes. Meus queridos, essa sobremesa é ótima! Estão gostando? Então já deixe aqui nos comentários de onde vocês nos assistem, tá? Deixe aqui a sua cidade, o estado e se você mora em outro país, deixe aqui também. Bem, logo logo eu mando um abração especial para vocês. Com o bis já cortado, vamos colocar primeiro o creme no refratário ou forma, o que vocês tiverem. E agora o bis. Tchau, Tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Viram como é simples? Está quase pronta! Agora vamos levar para a geladeira por 3 horas até ficar consistente. Prontinho! O nosso estrogonofe está lindo, minha gente! Olha que cremosidade, hein? Ó, você pode fazer para as visitas, principalmente quando não dá tempo de fazer algo, né? Na correria, você faz essa sobremesa e pronto! E a sobremesa de hoje vai para a Clarice e a Fernandinha de Salto, interior de São Paulo. Um beijo para vocês, meninas! Agora eu vou experimentar. Alguém quer um pedaço? Pessoal, não esqueçam de compartilhar, curtir e comentar esta receita, tá? Sigam também o nosso Instagram, é arroba, Oficial Baú das Dicas. Até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho